E aí galera, beleza? Muito boa noite, muito obrigado para todo mundo que está assistindo a gente mais uma vez. O meu nome é Ivan Barasnevícius e essa aqui é mais uma edição da Venegas Music TV. Portanto, palmas para a gente mais uma vez. É isso aí. Quero agradecer aí todo mundo que sempre acompanha o nosso programa, todo mundo que está sempre ligado aqui nas entrevistas. Devo ressaltar mais uma vez que o carinho e o apoio de vocês é sempre essencial para que a gente possa fazer o melhor trabalho, beleza? Então é isso. Hoje a gente está aqui com uma presença muito especial aqui, um guitarrista bem bacana que é muito conhecido. Hoje a gente está aqui com o Marcos de Ross. Aê! Beleza aí, meu? Tudo na paz aí? Tudo tranquilo. Quero te agradecer pela presença aí, muito legal que você esteja aqui no programa. Para mim, fazer mil quilômetros só para vir aqui para conversar com você é um prazer. Olha que legal. Legal mesmo. E aí tem um monte de coisa para a gente conversar. O The Ross tem um estilo bem peculiar de tocar, tem várias influências bacanas aí. A gente vai falar um pouco disso aí. Vamos começar mostrando o CD? Maravilha. Ó, mostra aqui, Nil. Ops. Esse aí é o Peças de Bravura, CD e DVD, bem diferente do usual, guitarra e piano, uma formação inédita. No CD tem a participação de um percussionista também, mas o foco é realmente a guitarra e o piano. E assim, né? De uma maneira geral, assim, pelo menos é o que me parece, assim, né? São dois instrumentos que costumam brigar bastante, assim, né? Provavelmente porque tem uma coisa de formação, assim, também, né? Nos dois casos, assim, são instrumentistas normalmente acostumados a harmonizar. E quando você junta essas duas figuras, porque, por exemplo, quando você tem uma formação, isso até, de certa forma, independente de estilo, né? Mas quando você tem um power trio, né? Pô, funciona tudo perfeitamente. Quando você tem piano, baixo e batera, né? Uma formação bastante comum no jazz, por exemplo, também tudo se encaixa no solo de um e do outro e tal, né? E aí, como é que você resolveu essa questão? Cara, na verdade, foi bem fácil. Ele harmoniza e eu faço solo e acabou. Sabe, quando tem os solos de piano, eu não toco e pronto, vou tomar um café e era isso. Brincadeira, estou exagerando. Mas, assim, a ideia é mais focada mesmo na guitarra como um instrumento solista. E o piano, ele está mais na ideia da harmonização mesmo. Então, a gente meio que separou desse jeito. E não tem... O CD, ele tem pouquíssimas improvisações. Ele é todo escrito, sabe? Todos os arranjos estão escritos. Então, dessa forma, o cara que compôs e arranjou, que por acaso sou eu, ele meio que estava sabendo exatamente como lidar com... Exatamente como lidar não, porque eu não toco nada de piano. Tem coisas que eu escrevi para piano. Cara, que coitado do Éder, velho. Assim, eu imaginava que ele tinha uns 12 dedos numa mão e três na outra, sei lá. Então, eu escrevi coisas assim que anatomicamente impossíveis, mas que ele interpretou, sabe? Ele disse, ah, o cabeção queria fazer isso, então eu fiz isso. Beleza. Porque é uma briga até assim timbrística, né? Não é só... Ah, aí foi uma briga de verdade. Porque, assim, o grande lance é do instrumento acústico versus o instrumento elétrico, né? E o instrumento, o piano, que tem toda a possibilidade dinâmica, de dinâmica, ele vai do pianíssimo, que vem daí o nome pianíssimo, né? Por causa do instrumento piano. E aí do pianíssimo ao fortíssimo. E a guitarra, com distorção, com drive, cara, ela vai do mezzo forte ao mezzo forte. Sabe? Não faz nada. Ela está sempre no mesmo volume. Mesmo tocando fraquinho ou tocando com força, sabe? Tu muda o timbre. Não muda a dinâmica. Então, daí eu uso um pedal de volume, que está aqui, que para esse trabalho é essencial. E esse pedal de volume antes do drive. Então, daí eu consigo realmente conseguir dinâmica. Eu consigo tocar pianíssimo ao fortíssimo com essas adaptações que eu fiz. É bem bacana, porque é uma dificuldade isso, né? Horrível, cara. Os primeiros ensaios, assim, depois que o Éder já estava com as peças na mão, primeira vez que a gente ensaiou a guitarra com o piano, era uma coisa assim, ele me olhou desesperado e disse, cara, vamos desistir em quanto é tempo, sabe? Eu disse, não, calma que eu vou achar alguma maneira de me encaixar dentro da ideia do piano. E acho que deu, acho que rolou. Bacana. Vamos fazer a primeira aí? Vamos lá. Aqui que a gente vai ouvir. Vou tocar, então, um baião chamado Corrida de Calango. Espero que vocês gostem. Aí. 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 Se inscreva no canal 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 Vamos lá Se inscreva no E aí 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 E aí